Na cidade de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, o Ministério Público Estadual realizou uma reunião para discutir o atendimento e a proteção a criança e adolescente vítima ou testemunha de crimes sexuais. A Alessandra Garcia está de volta, vai contar detalhes sobre essa atuação aí da Justiça, do Ministério Público, né, Alessandra? Ô Nico, diversas autoridades ligadas a esse tema se reuniram no fórum da cidade de Turmalina, né, que fica aí no Vale do Jequitinhonha. E essas autoridades, então, discutiram pontos importantes dentro dessa temática aí, que envolve a proteção à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de crimes sexuais. Eles debateram também a Lei 13.431, de 2017, essa lei que estabelece o sistema de garantias de direitos dessas pessoas encontradas nessas circunstâncias. Entre alguns pontos também destacados nessa reunião, Nico, foi a necessidade de o município de Turmalina articular a rede intersetorial para o atendimento, né, dessas crianças e desses adolescentes que presenciam ou sofrem algum tipo de violência, seja ela física, psicológica, sexual, institucional ou mesmo patrimonial. Outro ponto também tratado aí, bem importante, foi a necessidade, Nico, da implantação de fluxos e protocolos de atendimentos específicos, sobretudo quando houver a necessidade de criação do comitê gestor colegiado da rede de cuidados e de proteção social da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. E ainda a definição dos órgãos e profissionais devidamente capacitados para a realização de uma escuta mais humana para evitar que a criança ou que o adolescente seja exposto, né, ao falar várias vezes ali sobre aquele trauma sofrido causando a revitimização e até mesmo a violência institucional. A criança fala sobre aquele caso, ele conta e depois novamente repete, então automaticamente essa criança, esse adolescente vai revivendo toda aquela situação que para ele foi traumática em algum momento, né, aliás, naquele momento. Então são essas as informações que a gente tem a respeito desse evento, que foi um evento extremamente importante aí na região de Turmalina, Nico. É interdisciplinar, né, quando envolve outras atividades, a psicologia junto com a turma forense, né, a turma da lei aí, isso é muito bom, né, que aconteça isso. Obrigado aí, Alessandra, né, e sem contar que no trato, né, na conversa com a criança ou adolescente que tenha sido vítima tem todo um trabalho psicológico, né, que tem que ser muito bem feito, né, para não gerar mais estragos, né, do que já foi gerado emocionalmente, né. É, né. É. É.